Ah! Ó Tino, coa! Ó Tino, coa! Já vai, ô Remalho! Já vai, ô Remalho! Sabe que isto hoje a refeição foi por empréstimo! E agora tenho que largar tudo as prestações! Ó, ô Tino, olha! A gente assim nunca mais chega ao coronado, pá! Pois está a demorar! Porreiro ou Remalho? Em vez de irmos a pé aqui a gastar a sala, arranjamos uma mota! Uma mota? Aparecer aqui assim agora assim! Olha, mas uma mota só de dois lugares que é para não ter que levar as moscas! Ó Remalho! Caralho! Que pinta, olha bem! Meu dito, meu feito, olha para aqui! Uma mota! Sem preencher papeito e requisições! Olha, pelo cheiro Xauriço isto veio do preço certo! Mas bem, espera! Olha só, ô Tino! Eu pegava e punha-me a andar na mota antes que venha o dono! Antes que venha o dono e as moscas! E as moscas! Ó Tino! Peraí aqui! Já volta, Tino! Tino! Ó Tino! Ó Tino! Estão a ver ali vassouras penduradas num posto, Tino! Ó Remalho! Deve ser algum parque de estacionamento para bruxas! Cara! Ó Tino! Não foi o homem que disse para ir para o Coronado! Seca a vassoura! Ah! Estão aqui! Vamos para o Coronado! Vamos para o Coronado! Vamos para o Coronado! Vamos fazer uma coisa! Vamos! Vamos ver quem chega primeiro! Ou eu! Ou tu! Vamos embora! Vamos embora para o Coronado! Vamos embora! Vamos embora para o Coronado! Cacou! Coronado! Para! 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 Para o Coronado! Ó Remalho! Ó Remalho! Valo! Ó Tino! Porforo! Ó Tino! Para! Para! Ó Tino! Se eu deram assim! Puderam assim. Que se você queim primeiro! É que assim não dá pica! Ou! 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 Agora deu pica! Deu pica por quê? Acho que foi uma avelha! Uma avelha? Pera! Osso! Ó Tino! Ó Remalho! Que é que tu fizeste? Onde é que a gente vai parar, Tino? Só por causa daquela picada de abelha mais valia seres picado por uma enfermeira que estava nos melhores... Tino, eu nem sei onde é que está o Tino. O que é isto, Tino? Então... Olha, abelhas. Abelhas. Apicultores. Apicultores. Colmeias, com mel. Meias, mel. O que é isto? Oh, Tino, olha, sabe uma coisa? Ah, mas é por... Tino, tu para mim... Ah? És como isto daí, ué. Fusca! Oh, Ramai! Está bem qual agora foste tu! Oh, Tino! Ah, bem qual agora foste tu! Ah, Tino! Os tei, os tei, os tei. E agora viemos para aqui. Peço que estamos no meio da tua família! Meio favor! Ah, Tino, Tino! Tu não és burro! Tu és abaixo de burro, Tino! Isto é uma escultura, Tino, é arte! É arte! Peço um quadro de família! Olha para isto! Oh, Tino! Isto é uma escultura! É ramalho por um lado! É uma escultura do Alberto Carneiro! Ai, do Alberto Carneiro! Mota sentido! Está bem! Está bem! Olá, Alberto Carneiro! Mas eu digo uma coisa! Oh, Ramalho! Se nós não chegámos ao Coronado, a tempo e horas, à noite, vai ser corrida à vassurada! Oh, Jesus! Ei! Oh, Ramalho! Oh, Ramalho! Oh, Tino! 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 Pera! Oh, Tino! Oh, isso vai ser de uma coisa positiva! Qual é? Levo uma para a minha sogra, porque é para ela voar baixinho e passear para longe. Carago! Oh, Tino! Oh, Tino! Oh, Tino! Eu estou cansado disto! Mas de Brincadeiras... Oh, olha, eu vou te dizer mais! Estamos aqui na barca da vassurra, sabes? Sim. Eles a vida era que te enfiar mas era com um cabo no ramalho. Tino, eu não tenho, eu não tenho. Tino, eu não tenho. Acabou, Tino. Para mim isto acabou. Já não há mais moto, não há manada e tudo. Ah é? Então o que é que vais arranjar? Eu para o melhor, Tino. Eu não é coisa. Eu agora sabes que é guia? Ah. Desse. Comboio. De comboio. É isto? Para coronada dá para ir de comboio. Está arranjado? Faz de comboio. Está morre de comboio. Ei lá. Estás a ver o seu nabo? Eu estou cansado disto. Seu teleportado por todo lado. Oh ramalho. Estás a ver a culpa é tua. Comboio. Comboio. Olha para isto. É a mesma coisa pá. Oh ramalho. Mete uma coisa na cabeça pá. Para acabar com isto tens que dizer uma coisa que não exista. Sei lá. Do tipo. Comboio de Madeira. Ei. Caralho. Oh ramalho pá. Tino, é sempre a mesma coisa. Tino, Tino. Estou a te dizer a culpa é tua Tino. A culpa é tua. Tu és comboio de Madeira. Olha para aqui. Nós não estamos a boca da cabeça. Nós temos de tomar alguma coisa pá. Temos de tomar um medicamento pá a cabeça. Realmente. Que eu já não sinto a minha. Nem a tua. E eu por mim estás a ver. Temos mesmo é que tomar qualquer coisa pá a cabeça. Ah, vamos tomar um medicamento pá a cabeça. Vá. Ei. Oh ramalho. Compará. Tu vai ser sempre assim. Vamos andar a vida toda assim. Será que vai ser? Vamos passar o resto da vida assim, não? Oh Tino. Eu não sei isto. Tudo branco. Oh Tino. Se calhar nós morremos e virámos santo. É lá. É lá ramalho. Oh Tino. Olha agora. Arte sacra. Já viste? Oh Tino. Agora é que me parece. Sabe o que é que parece a arte sacra? É como diz a minha mulher. É como tu e o ramalho. Como é? O ramalho peça um santo. E tu sempre de pau. Olha. Parece mesmo que estamos no coronado. Agora sim. Chegámos ao coronado. Porque realmente tudo que passamos isto é tudo ícones do coronado. É tudo ícones do coronado. E agora o que é que acabamos? Agora que a gente chegou ao coronado. Agora que chegámos ao coronado vamos a fazer o que? Oh ramalho. O que é que diz? Vamos comer. Vamos bober. Bober. Bober música. Ver música. Ouvir a ternato. Ouvir a ternato. Que és as golves? Vamos agora caralho. Ei oh ramalho. Jesus Tino. Finalmente chegámos ao ramalho. Chegámos Tino caralho. Bora agora. Vamos para trás. Vamos agora. Coronado com vida. De 26 de agosto a 3 de setembro. Na vila do coronado. Siga a vassoura. Oh 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 oh. Entrez. 師匠, E. E. Bonde. Tino. Você sabe do zero on centro? jewelry. E aí